Agora damos-lhe conta dos resultados de uma investigação surpreendente em torno dos dinossauros. Um grupo de paleontólogos nos Estados Unidos conseguiu pela primeira vez encontrar matéria viva em fósseis com 60 e 80 milhões de anos. Os cientistas acreditam por isso que recriar um dinossauro pode estar para muito breve. Dinossauros no planeta Terra, ao lado de seres humanos, até agora só no cinema. Mas o homem, que foi um dos principais consultores do filme Parque Jurássico, acredita não só que é possível, mas também que estamos quase lá. John Horner é um dos mais famosos paleontólogos de todo o mundo. Ninguém como ele descobriu tantos fósseis do Tironossauro Rex. Conhece-os na perfeição. Estes dentes, por exemplo, são os mais antigos do que há registro. John explica que esta pequena abertura nos dentes é onde assentava o dente seguinte. Os dinossauros tinham várias dentições ao longo da vida e o Tironossauro Rex tinha uma dentição nova e completa todos os anos. Foi aqui, no estado norte-americano de Montana, já perto do Canadá, que a equipa de Horner descobriu o primeiro local de ninhada de dinossauros em todo o mundo. Ovos, ninhos e crias que o levaram a desenvolver uma controversa teoria. A de que os dinossauros, afinal, nunca foram os quintos por completo, houve um grupo que sobreviveu e a que hoje chamamos aves. Esta ideia, inicialmente muito contestada, com o tempo acabou por ser aceita pela comunidade científica. Mas contestação, afinal, é algo a que John Horner há muito que está habituado. Ele e a equipa que com ele trabalha. Mary Schweitzer é professora na Universidade Estadual da Carolina do Norte. Tem como função investigar a composição interna dos ossos. Nem que para isso tenha de os partir. Será que se justifica? John lembra que também os primeiros embriões de dinossauro, os primeiros bebés dentro de ovos, tiveram de ser partidos para serem analisados. Toda a gente os achava tão valiosos que não queriam estragá-los para ver o que continham. Mas é como ter um presente, diz John, ter um presente de Natal e nunca o desembrulhar. Um verdadeiro sacrilégio para o mundo da paleontologia, mas que John e toda a equipa praticam há já uma década. Desde o dia em que foi preciso retirar mais uma série de ossos de dinossauro encontrados num pinhasco. Escavar não deu resultado e um helicóptero também não conseguiu aguentar com o peso. Para escândalo de muitos, a equipa deu ordem para se cerrar um dos fémuros ao meio. Sem saber que esse seria o início de uma nova descoberta. No laboratório, Mary analisou os fragmentos que se tinham libertado e conseguiu descobrir que se tratava de uma fêmea. Mas ainda não era tudo. A seguir, quase em segredo, a cientista decidiu colocar em ácido alguns dos fragmentos do fóssil. Ao contrário do que esperava, eles não se dissolveram por completo. No final, restou um material elástico, semelhante a tecido vivo. Uma espécie de vasos sanguíneos, flexíveis e transparentes. Matéria orgânica, como só se consegue apurar numa análise de um osso recente. Só que este tinha apenas 68 milhões de anos. A descoberta foi publicada na famosa revista Science e atacada de imediato. Paleontólogos de todo o mundo contestaram as conclusões, dizendo que os fragmentos poderiam ter sido muito bem como contaminados pelas próprias mãos humanas. Mas Mary repetiu a experiência e obteve resultados idênticos. Matéria orgânica em ossos de dinossauro e ainda muito mais antigos, com 80 milhões de anos. Isto é um vaso sanguíneo, explica ela, mostrando as ramificações. E é uma conclusão consistente. O processo foi repetido vezes sem conta e o resultado foi sempre este. Era uma emoção de todas as vezes, diz ela. Não conseguia evitar. Afinal, são 80 milhões de anos. A equipa de John Horner está agora a investigar. Se os vasos sanguíneos conseguem manter sintactos durante 80 milhões de anos, será que o ADN também? Se a resposta for positiva, então será fácil recriar um dinossauro hoje em dia. E se a resposta for negativa? John diz que também não será impossível. Ele explica que a melhor forma será usar um dinossauro moderno, a galinha, porque a evolução funciona. As aves transportam ADN ancestral. Partindo das semelhanças entre as aves e os dinossauros, a ideia é extrair esse ADN ancestral das galinhas e assim poder finalmente recriar um dinossauro. John sustenta que mesmo as caudas compridas podem ser recuperadas, uma vez que ainda existem nos pintos, em embrião. Ou seja, se não for um tiranossauro rex, como vimos no cinema, talvez possa surgir muito em breve uma espécie de dinogalinha, uma galinha com dentes em vez de bico, garras em vez de asas e cauda a arrastar pelo chão.